Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa realizado pela Assembleia de Deus Caratinga, eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos aqui no nosso quadro no Viva Voz. E aqui a gente conversa sobre tudo, um pouco de tudo, sobre a Palavra de Deus e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio uma mulher guerreira, mulher forte, linda e ela chama Citroën. Seja bem-vinda, Citroën. Obrigada, Carol. A paz do Senhor. Citroën, a gente vai falar um pouquinho do seu ministério, o serviço que você faz a Deus, como você está servindo. A gente serve de várias maneiras, mas a gente vai falar sobre um específico, que não é fácil, que é uma evangelização. Mas antes, fala pro pessoal de casa, quem é a Citroën? Bom, a Citroën é uma pessoa que reside no bairro aqui dessa cidade mesmo, foi nascida e criada no mesmo bairro, trabalha no mesmo bairro, né? E é uma pessoa que abraçou Jesus, né? Aos seus 17 anos de idade e, assim, graças a Deus, estou caminhando com o Senhor, né? Isso é muito gratificante. E eu me coloco assim que eu me considero que já havia aceitado Jesus desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade, né? E eu vou, assim, até conduzir um pouquinho dessa, né, dessa conversa, porque eu tive uma pessoa daqui, né? Então, assim, a Citroën foi uma pessoa que foi evangelizada por uma pessoa aqui da sede. E eu carrego essa pessoa, assim, realmente no meu coração. Muito, foi muito gratificante. E sempre que eu vejo ela dentro da igreja, eu olho pra ela, assim, com muita gratidão. Eu posso perguntar quem é essa pessoa, Citroën? Pode sim. Essa pessoa é a irmã Magda. A irmã Magda. Isso, a irmã Magda foi uma pessoa, assim, que até hoje na minha vida ela tem muito significado por causa do evangelismo. Irmã Magda, beijo pra senhora. Irmã Magda é um doce, né? Sim. Então, Deus usou a vida da irmã Magda. Sim. Pra te discipular, te evangelizar. Foi. Irmã Magda. E a Citroën também é casada? Casada. Mãe de dois filhos? Dois filhos, né? Eu tenho o Felipe, tenho o Lucas, tenho duas noras filhas. Filhas. Que eu falo que minhas noras, elas são minhas filhas, né? E, assim, não estão comigo aqui em Caratinga, mas estudam, né? Eu já até fiz alguns comentários, né? Que eles estudam na cidade do Rio de Janeiro, lá em Valença. E, assim, também caminho na presença do Senhor. Tem sido instrumento na casa do Senhor, né? Meu filho gosta muito de tocar, né? Ele faz parte da banda lá da igreja. E, assim, são... Minha família é uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Os filhos, as noras, né? Agora é só esperar os netos, né? Agora é só esperar os netos. Isso, estou esperando, ansiosa, pra chegar. Pra chegar a Citroën. E, quando a gente fala, né, de servir ao Senhor, a gente serve o tempo todo. Nosso sábado, a gente serve o tempo todo, né? A toda hora. E, nas coisas mais simples. Mas, quando começa um trabalho de evangelização, evangelizar não é fácil. E, onde o ambiente, também, dependendo do ambiente, ainda, se torna mais complicado, ainda? Você começou com esse trabalho de evangelização. Tem quanto tempo? Não lá, pode ser assim, até em outro lugar. Mas, quando, né, essa ideia de evangelizar nasceu no seu coração? Então, Carol, é... Eu já disse que, assim, eu aceitei Jesus aos 17 anos, né? E, quando eu fui pra presença do Senhor, eu... Eu já tinha comigo algo diferente, né? E, pelo fato, assim, de ter sido, também, evangelizada dessa forma, né? Embaixo de um pé de pinheiro. E, me lembro que, voltando um pouquinho lá na Irmã Magda, ela juntava os meninos da rua todos. E, era num domingo à tarde que ela fazia isso. E, o sol, às vezes, estava muito quente, né? E, ela passava mais uma outra irmã, daqui da sede também. E, a gente subia um morro muito alto. E, chegava lá, era embaixo de um pé de pinheiro, na porta de um irmão. E, ali, não me sai da memória aos seis anos, né? Que eu tinha na época. E, nessa época, eu me lembro que eu achava tudo muito lindo, os hinos que ela cantava, né? As histórias bíblicas que ela contava. E, era muito gratificante pra mim. Aquilo ficou marcado na minha vida. E, eu me lembro que eu cheguei na minha casa e falei pra minha mãe, assim, mãe, eu quero aceitar Jesus. E, minha mãe falou pra mim, assim, não, você não vai. Porque, os crentes têm que estar na igreja todos os dias. E, você não vai ter esse compromisso. Então, ela veio em mim, criança, né? E, a gente... Minha mãe é muito católica. Era, né? E, assim, esse processo foi na minha vida e ficou marcada. Cresci, casei, né? Mas, dentro de mim, eu creio que eu já tinha aceitado Jesus, né? Eu já estava carregando essa evangelização da irmã Magda comigo. E, nesse momento que eu aceitei Jesus, depois que eu tinha casado, casei muito nova. E, aos 17 anos, eu aceitei Jesus e fui, né? E, caminhando. E, aí, o meu cunhado, ele tinha um presbítero na época, depois é pastor também do campo, daqui da sede. E, ele foi dirigir uma congregação chamada Dom Modesto. E, ali, nós começamos a mexer com as crianças, ali. Ali, em Dom Modesto. Em Dom Modesto. Então, a gente... Eu e meu esposo, né? A gente ia ao final de semana, levava a palavra para os meninos e brincava um pouquinho, né? E, assim, foi nascendo dentro da gente esse desejo. Depois, eu me formei, né? Fui, tirei o ensino médio, fui ser professora, né? Fiz o magistério. E, mais ainda, me chamou a atenção. Por quê? Porque eu comecei a mexer com outras pessoas, né? Conhecer mais pessoas. E, nesse momento, foi nascendo em mim, também, o desejo de evangelizar um pouco mais, né? Principalmente as crianças. Principalmente, assim, as crianças. E, aí, esse trabalho de evangelização, eu falo que ele, quando nasce, eu faço ele todos os dias. Aí, talvez você pergunte assim, mas por quê? Porque eu tenho uma sala de 24 alunos. Você dá aula para 24 alunos. E 24 alunos, todos os dias, eles são evangelizados na minha sala. Por quê? Porque eu chego, eu oro, eu me coloco para eles, né? Talvez alguma situação minha e peço a eles que colocam também situações deles onde nós poderíamos orar uns pelos outros. E, ali, a gente ora, a gente louva, né? Eu tiro os meus minutinhos. E eu dou o meu testemunho para eles e eles dão testemunho deles para mim também. Então, assim, eu vejo que é muito gratificante. Se você falasse na sua trajetória de trabalho, o que é mais gratificante? Esses 20 minutos que eu tiro com eles todos os dias. Eu levo comigo todos os anos. E a gente faz também, né, trabalhos assim... Já trabalhei também em departamento da igreja infantil no bairro Santa Cruz, onde eu congreguei 18 anos, né? E... Bairro do Dr. Eduardo também, a gente já trabalhou, né? É o período que eu estava na frente. E, assim, ultimamente a gente tem trabalhado na Portelinha, né? Onde o meu esposo também tem feito, né? Um trabalho, assim, voltado às crianças ali. Lá da Portelinha. É, no condomínio. Eu te interrompendo um pouquinho ainda, explica para o pessoal de casa, assim, como que é a Portelinha? A Portelinha? Ou esse bairro aqui em Caratinga. Então, quando a gente fala lá na Portelinha, né? É um bairro onde as pessoas de lá são pessoas menos favorecidas, né? São pessoas, assim, que saíram, às vezes, de um aluguel hoje, né? E foram feitas doações de apartamentos lá, né? Pela nossa prefeitura, né? Daqui de Caratinga, foram construídos os prédios. E aí foram feitas essas distribuições. Só que as pessoas lá são pessoas que realmente precisam tanto espiritualmente como o material, né? São pessoas carentes mesmo. Tem uma parte da Portelinha que aí não tem nem saneamento. Sim, não tem, não tem calçamento, né? Precisa mesmo. Às vezes a gente consegue algumas doações, a gente vai lá, né? Igual o meu esposo, esses dias a gente estava recebendo umas doações de pães, né? Da Milani, a gente levou para lá, sabe? E sempre leva, né? Eu faço assim, eu falo que a gente evangeliza toda hora, porque... Às vezes eu estou na minha casa, a gente recebe os pães, eu coloco na sacola, eu oro e falo com ele assim, Agora você pode levar. E eu sei que o Senhor está trabalhando naquele alimento. E através daquele alimento eu falo, Senhor, o Senhor pode curar uma enfermidade quando alguém pegar. Senhor, o Senhor pode libertar, né? Quando alguém for alimentar, o Senhor pode trabalhar aqui nesses pães. Então, assim, é um alimento que a gente pede para Deus, não só o alimento para o físico, mas espiritualmente também. E lá, sim, as pessoas lá precisam de muita ajuda, né? A gente recebe doações de roupas, calçados. Então, a gente está sempre indo lá para poder estar levando. Minha esposa gosta muito também, né? De estar participando dessas coisas. E, assim, é muito gratificante. E você falou que ele iniciou um trabalho lá num condomínio. Sim, a gente iniciou o trabalho no condomínio, onde a gente fez o culto. Assim, ficou muito marcado na vida das crianças, no dia das crianças, né? A gente também foi. Nós, assim, fizemos uma festa. Foi uma festa. Ficou maravilhoso, né? E, assim, as crianças, a hora que a gente chegava, eles já chegavam junto com a gente, assim, já queriam alguma coisa. E, tia, o que você trouxe, né? E já ia, assim, com aquela simplicidade, com aquela pureza, né? E a gente pôde assentar, falar um pouquinho para eles da palavra, né? E, aí, estar com eles ali, né? E o Senhor, assim, a gente planta uma semente, né? Na vida deles. E quem faz ela dar frutos é Deus. E, assim, eu sei que eu tenho visto frutos, sabe? Nas famílias e frutos, assim, de testemunhos, né? Que os pais, às vezes, encontram e falam assim. Eu vou só citar um. Eu até ia te pedir para dar alguns exemplos mesmo. Eu até ia te pedir. Eu falava assim, eu tive na casa de um, foi até na pandemia. E a mãe falou assim, Citroën, meu filho gosta demais de você. Aí, eu falei, sim, eu também, né? Gosto demais do seu filho. Ela disse para mim, assim, olha, ele gosta tanto de você, que ele é um menino, assim, que está nos ensinando a orar. Ele está ensinando o que você ensinou para ele. Aqui na nossa casa, nós não temos costume de falar de Deus. Não temos costume de falar, fazer uma oração para dormir. Mas ele agora está nos ensinando. Aqui em casa, ninguém dorme mais antes dele fazer essa oração. E ele fala, minha tia me ensinou dessa forma. Minha tia me ensinou desse jeito. Então, assim, é muito gratificante quando você vê e percebe que uma sementinha que você jogou, né? E ela está dando esse fruto dentro da família, através de você, que você foi usado, foi um instrumento na vida dele. E eu creio que qualquer criança, né, Carol, que recebe essa instrução, né? Que vinda da parte do Senhor, ele não esquece mais. Não esquece. Não fica lá guardado. Guardado. Ele sempre vai lembrar. Mesmo se sair por um tempo, ele vai lembrar a quem ele pertence. E quando chegar a ser adulto, a palavra do Senhor diz, né? Mesmo que ele queira sair para outro caminho, mas ele vai lembrar, né? E assim, eu falo que Deus, ele é tão perfeito, que ele me deu um nome diferente. Ele me deu um nome, ele permitiu que meu pai colocasse esse nome diferente. Porque aonde a Citroën passa, é só a Citroën. Não tem outra. Por causa, né, do nome. Meu nome, ele fica marcado. Então, eu falo assim, que até nisso, o Senhor trabalhou. Por quê? Porque eu amo de paixão. Eu gosto desse trabalho. E tem dias específicos que vocês vão na Portelinha? São quantas crianças? Olha... Vocês trabalham na rua mesmo ou só lá dentro do condomínio? A última vez, assim, sempre que, quando a gente vai, né, eles já percebem, assim, sabe? O movimento. É. Então, assim, muitas das vezes é cerca de 20, 30, 40. Então, assim, depende do final de semana deles. Por quê? Porque o final de semana deles, às vezes os pais saem, né? Não depende só deles. E, assim, muitos querem, às vezes, até ficar, mas aí os pais têm, né, outros compromissos e acabam não deixando, né? Mas, assim, é muito bom esse trabalho. Então, vocês vão, vocês acolhem essas crianças, vocês falam da palavra, vocês brincam, interagem. Ah, é, a gente tem essa oportunidade com eles, né? Em dias comemorativos, sá, dia das crianças. Sim, isso, esse dia aí é esperado. É esperado. Com tudo, com a pipoca, com a sacolinha surpresa, não pode faltar, né? E, assim, é muito gratificante esse trabalho com eles, assim, eu falo que eu, é, cada passo, né, que a gente dá na obra, a gente guarda, né? E como que você chegou na Portelinha? Você fala que começou ali, na Santa Cruz, depois na Doutora Eduardo. É, o meu esposo, ele, assim, ele anda muito, né? Ele gosta muito, ele anda. E a gente, assim, querendo ou não, nós conhecemos muitas pessoas, né, do nosso convívio, né? Então, a gente tem pessoas, assim, que moravam no Doutor Eduardo, né, e que mudou pra lá, a maioria. Então, a gente acaba que não perde o vínculo, né, com as pessoas, assim, a gente vai agregando uma coisa na outra, e, às vezes, pessoas de outras congregações, de outras denominações, mas que a gente tem o contato, né? Então, a gente vai unindo as forças. Você já falou muito, assim, né, o que é muito gratificante nesse trabalho de evangelização, né? Na verdade, tá só cumprindo o ID. O ID. O ID, né? O ID, né? Tem uma ordenança, né? Tá cumprindo mesmo. Mas, e qual que é a sua maior dificuldade, Citroën? Você acha que na evangelização, pra um evangelista mesmo, qual que seria a maior dificuldade? Muitas das vezes a gente encontra a dificuldade, talvez, assim, dentro da própria família. Dentro da própria família. Né? A família das crianças, às vezes, a gente tem aqueles que aceitam bem e tem aqueles que, às vezes, não, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar a criança pra tentar alcançar a família, né? E muitas das vezes a gente é bem aceita e, às vezes, até não, né? Às vezes a gente olha pra gente e fala assim, nossa, bem que a mulher é enjoada, né? Pra falar do Senhor, né? Então, assim, a gente faz o trabalho, mas nós já oramos, né? E pedimos o Senhor, Senhor, o caminho é do Senhor, a obra é do Senhor, né? E, assim, tem famílias que a gente consegue alcançar mais rápido e tem aquelas famílias que a gente tem um pouco de dificuldade de estar alcançando, né? Mas a obra é... Então, a obra é do Senhor, é o que eu disse, né? Semente é plantada e, através das crianças, a gente consegue muito com a família, né? E esse trabalho, pelo fato, assim, de ser um trabalho minucioso, né? A gente depende da família pra levar a criança, né? Depende dos pais pra autorizar, depende dos pais pra levar, né? Sim. Então, assim, é um trabalho, assim, um pouco... Com criança tem que ser muito cauteloso, não é feito de qualquer maneira. Senão, a gente não... Ao invés da gente ganhar, a gente acaba perdendo, né? Então, assim, a gente sabe que o trabalho de lidar com criança não é fácil. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma realidade dentro de casa. Diferente, né? Diferente. E não é fácil em si, né? Nos dias atuais, a gente sabe que não está fácil lidar, né? As crianças, assim, estão... É difícil, né? O trabalho. Mas é tudo pelo Senhor. Tudo pelo Senhor. Tudo pela obra, né? Então, quando é tudo pela obra, o Senhor sabe como fazer. Serena, o nosso tempo está chegando ao fim. Sim. Você quer deixar um recado pro pessoal de casa? Você quer falar mais alguma coisa? Quer contar mais alguma coisa sobre o trabalho? Então, o que eu deixo, né? Para o pessoal de casa, é que não deixe, né? Seu filho, muitas das vezes a gente está vendo que as crianças estão, assim, muito dentro de casa, infiltradas, às vezes, em coisas que não precisa, né? E, às vezes, perde um trabalho de evangelismo. E, quando a gente fala num trabalho de evangelismo, a gente está lá para levar a boa nova para o seu filho. Levar a palavra do Senhor que é pura, verdadeira e fiel. E é a palavra que nos conduz ao céu, né? Então, nós precisamos estar, assim, cada dia, levando nossos filhos para a presença do Senhor. Eu falo de mim mesmo, que eu criei os meus filhos trabalhando, mas eu falo que, enquanto eu estava cuidando do evangelismo, né? O Senhor estava cuidando dos meus filhos. E, até hoje, os meus filhos são uma bênção na mão do Senhor, sabe? Então, assim, filhos são bênçãos, mas nós precisamos cuidar deles bem. E essa semente que nós plantamos, né, Carol? Sim. No coraçãozinho deles, na mente deles, só dá frutos bons, né? É verdade. Só frutos bons. Eles são nossa herança, né? Não é? E, assim, o presente que Deus nos deu, né? Então, assim, que os pais possam nos ajudar com esse evangelismo infantil. E que possam participar também, não é só para criança, não. É para adultos também, né? E que, assim, a cada dia, Deus possa estar, né, abençoando esse público infantil e guardando nas mãos dele, né, todas as crianças da nossa nação. Porque nós precisamos que o Senhor cobre com o sangue dele, né? No nome de Jesus. Amém. E os dias estão cada vez piores. E as nossas crianças são muito atacadas. Mas, se você quiser, vocês também podem entrar em contato aqui com a gente, no escritório da Assembleia de Deus. E um dia você também pode querer visitar com a Citroën lá, a Portelinha, ver o trabalho dela. Vocês vão ser muito bem-vindos. Sim. Não é verdade? Pode, sim. E também, né, tendo sugestões para nos ajudar. Quiser também estar nos ajudando. Assim, nós temos todo o prazer, tá? E quanto mais forças a gente unir, né, melhor o trabalho vai ficar. E eles precisam, as crianças precisam ser alcançadas, né? E a semente a gente tem que plantar. Joga, né? Mas quem faz florescer, ficar linda, maravilhosa, é o Senhor, né? E graças a Deus por isso, que Ele venha nos dar força. E a cada dia, nós possamos fazer melhor do que a gente faz. Obrigada, viu, Citroën? Por nada. Que Deus abençoe e até a próxima edição. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, Ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja, através da sua palavra. A prova a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim Cerca da sublimidade de Cristo, o lugar que é Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus. Vai mostrar a cerca de quem é o Senhor Jesus. E vai mostrar-nos também, e nos orientar, a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor e Ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira, em que Ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos como a gente possa imaginar. Deus quer que eu busque, Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós o busquemos. Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus, Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor. Que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência, buscá-lo, Senhor. Jeremias vai dizer assim, E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo, nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco, e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim, Que buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa-se de uma busca tão intensa, que o seu coração, o meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós. Ele não está distante, Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isto. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser, né? É a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, de buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão, assim, que nós devemos com todo o nosso ser, estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê. Muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós, uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar, e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo. Porque ele não está distante, ele está próximo e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí, esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir. Se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que esta pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa, para que quando ele te adore, ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por ti, ó Pai. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Alegante tech. Alegante tech. O tipo de computer. O tipo de desastres 찾ates que tem a esta luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão Sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão Sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu, e confiarei em Seu amor E quando o vento então soprar Sei que em Ti vou me firmar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor Pra mim Eu olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Deus Amém.